Estampa pra vocês agora, uma estampa com fundo claro, com essa folhagem, essa estampa tropical que tá linda. O lastex presente, marcando a cintura, os botões que são funcionais. Lembrando que ele é em viscose, tá? Todas essas peças que eu mostrei pra vocês estão disponíveis na Stephanie Modas. Vendas apenas no atacado, entrega pra todo o Brasil. Loja física fica lá em São Paulo. Então, você que é lojista, que amou as peças, pode entrar em contato nesse Instagram que eu tô marcando aqui. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e as clientes de vocês também vão se encantar. Pra quem gosta de peças mais lisas, tem essa opção linda em tricoline. Também o lastex na cintura. Tem elástico aqui nessa parte de cima do decote. Então, dá pra usar ombro a ombro ou dá pra usar a cintura fechadinho. O comprimento da manga tá perfeito pra esses dias de verão que a gente sente muito calor. Então, é um comprimento maravilhoso. Uma amarração aqui, esse lacinho não é oficinal, é só um detalhe. O comprimento dele também fica abaixo do joelho. E todas as peças eu tô usando tamanho P, tá? Esse ficou super fofo. Fiz aqui um bloco de cor azul com pink e simplesmente amei. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto